Oi meus amores, trago mais um vídeo aqui no canal para vocês das lojas americanas numa pesquisa de preços, tem móveis, utilidades domésticas, eletroportáteis, produtos para beleza, limpeza e muito mais. E se você gosta de pesquisar como eu, deixa seu like, inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo. Aparelho de jantar siciliano, 20 peças La Cuisine Fruta Cor, R$ 299,99 ou em 12x sem juros. Varal retrato automático com 5 cordas, seca Lux, R$ 64,80 ou em 6x de R$ 10,80. Escova secadora Soft Britânia, R$ 179,99 ou em 12x sem juros. Jogo ramequim cerâmica repratária, 3 peças, esse é no branco com amarelo, La Cuisine, vai ao forno, R$ 59,99 ou em 6x sem juros. Também tem outra cor, vou mostrar para vocês. Encontrei no azul e branco, R$ 59,99 em 6x sem juros. Uma das sugestões deixadas nos comentários. Agradeço aos inscritos e a todos que participam. Mesa de passar Tramontina, R$ 79,99 ou em 8x de R$ 9,99. Jogo de panela 5 peças Turim, esse vem com um faqueiro de 30 peças, Ipanema Tramontina, R$ 249,99 ou em 12x sem juros. Mesa de centro retrô, R$ 168,32 no gal branco ou em até 12x sem juros. E deixe seu like e inscreva-se no canal, para ser recomendado na próxima pesquisa. Kit com espátulas mais pincel culinário de silicone para pães e bolos, R$ 15,90 e pode pagar uma vez no cartão sem juros. Aparelho de jantar 30 peças em cerâmica, Mende Corvina, Marfim, Oxford, R$ 429,99 ou em 12x sem juros. Em pratos rasos, fundos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Kit com duas mesas de cabeceira retrodecore, com uma gaveta R$ 209,31 ou em até 12x sem juros no cartão. Puff baú decorativo Capitone, suede cinza, também tem outras cores, como turquesa, amarelo, preto, vinho e muito mais. R$ 159,90 ou em 12x sem juros no cartão de crédito. Poltrona Opala, vermelha suede, pés palito, R$ 249,90 ou em 12x sem juros. É o que no site das americanas encontrei na amarela, turquesa, branca, verde e em outras cores. Kit dois em um, liquidificador de 900 watts, mais batedeira planetária de 4 litros, Vanilla Retro Amarela, uma também da sugestão deixada aqui nos comentários. Eu agradeço a vocês que participam. Esse custa R$ 519,99 ou em 12x sem juros. Também tem no azul, tem no rosa, no verde e em outras cores. Tapete para banheiro Nina em Chenille. E olha só, R$ 29,99 ou em 3x sem juros. Panela de pressão Tramontina Vancouver, 4,5 litros, alumínio Grenat, R$ 159,99 ou em 12x sem juros. Espremedor de laranja e frutas profissional Mondial Turbo, inox 1 litro, R$ 254,90 ou em 12x sem juros. Lembrando que aqui no canal também compartilha o tour, para comparação de preços. Conjunto de potes herméticos, com tampa 10 peças Electrolux, R$ 79,99 ou em 8x sem juros. Kit Cadence Rosa, vem batedeira, cafeteira e chaleira de R$ 829,70 com desconto R$ 649,90 e pode parcelar em até 12x sem juros no cartão de crédito. Vem a batedeira, a cafeteira com as duas canequinhas e a chaleira elétrica, gente. Olha isso! Smart TV de 50 polegadas LG, o HD 4K, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, inteligência artificial, R$ 2.519,10 uma vez no cartão, ou R$ 2.799 em 12x de R$ 233,25. Tanque em lavadora de roupa semi-automática Colomark, R$ 4,5,50 com timer R$ 399,00 ou em 12x sem juros. Panquequeira Cadence R$ 155,89 pode pagar também parcelado em 12x. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não ficar de fora da próxima pesquisa. Escova rotativa da Philco 269, ou em 12x sem juros. Smartphone Samsung A31, 128GB de armazenamento, 4G, tem Wi-Fi, tela de 6.4, dual chip, 4GB de RAM, câmera quadrupla selfie de 20MP, R$ 1.747,90 ou em 12x de R$ 149,91. Sacador de cabelo Profissional Type 2000W, R$ 243,73 uma vez no boleto, ou R$ 291,90 em 12x de R$ 24,32. Fone elétrico Britânia 50 litros, R$ 404,10 uma vez no cartão, ou R$ 449,00 em 12x de R$ 37,41. Armário de cozinha Maiara 5 peças, R$ 719,00 ou em 12x sem juros no cartão de crédito. Sanduicheira e Grill Britânia, R$ 149,99 ou em até 12x sem juros. Conjunto com 6 xícaras de chá 200ml com pires Oxford Dail Luiza, R$ 84,90 ou em 8x sem juros no cartão. Cafeteira Digital Oster 800W, R$ 169,99 ou em 12x sem juros, ela é aço inox preta. Aspirador de água e pó 10 litros, R$ 1200W, Electrolux, R$ 279,99 ou em 12x sem juros. Multiprocessador 7 em 1 Oster 680W, R$ 309,99 e você pode parcelar em até 12x no cartão de crédito. Chaleira Britânia, R$ 1,99 ou em 10x sem juros no cartão. Conjunto de frigideiras, 2 peças, R$ 55,79, pode parcelar em até 6x sem juros e vem nos tamanhos 18 e 22. Mops giratórios, R$ 147,99 ou em 12x no cartão. Conjunto de partes de vidro redondos com tampas plásticas, 10 peças, R$ 59,98 ou em até 6x sem juros. Batedeira Planetária 4 litros, Mondial, R$ 255,90 ou em até 12x sem juros. Jogo de xícaras e pires porcelanas e olha só pessoal, 12 peças, R$ 58,99 ou em 5x sem juros no cartão de crédito. E Orguteira Cadence, 1 litro bivolt, R$ 149,99 ou em 12x no cartão. Forno elétrico Filgo 3 em 1, R$ 349,99 ou em 12x sem juros. E olha isso meus amores, vem até a cafeteira. Balança digital de vidro temperado para banheiro quadrada, capacidade para até 180 quilos, R$ 61,99 ou em 6x sem juros. Espátula em nylon, R$ 14,90 e pode pagar uma vez no cartão, Multiflom. Jarra de vidro 2 litros, Euro, R$ 64,99 em até 6x no cartão de crédito. Balança digital Multilaser, R$ 59,90, pode pagar também em até 6x. Sanduicheira e Grill, R$ 90,89 ou em até 10x sem juros. Conjunto com 6 potes herméticos, R$ 89,90 ou em 9x no cartão de crédito. E deixa seu like e inscreva-se no canal para ser recomendado na próxima pesquisa. E olha só, máquina para fazer waffle, R$ 239,00 ou em até 12x no cartão. Conjunto de panelas antiaderente Turim, 10 peças, cereja, Tramontina. Vem as panelas, frigideiras, assadeiras e olha isso, R$ 319,99 ou em até 12x sem juros. Lembrando que aqui no canal tem vídeos e playlists só de panelas. Jogo com 4 peças para o café da manhã, R$ 148,72 e você pode pagar uma vez no cartão. E aí tem essa promoção do AME ou em até 12x sem juros. E é isso meus amores que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Escreva-se todos os dias sem pesquisa de preços. Sua sugestão que é deixada nos comentários, novidades, tour pelas lojas. E deixa aqui também seu like para ser recomendado pelo próximo vídeo. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa.